Um respirador projetado pela NASA será produzido no Brasil. A Agência Espacial dos Estados Unidos concedeu a licença para duas empresas brasileiras. O aparelho que passa por adaptações foi avaliado pela Anvisa e liberado para comercialização. O respirador foi criado no laboratório de propulsão da Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, que liberou a patente do equipamento para duas empresas brasileiras. A Rousser, de São Paulo, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Cimatec, de Salvador, na Bahia. É uma resposta da indústria brasileira no domínio de alta tecnologia e capacidade de produção. O respirador é item essencial nos hospitais que recebem os pacientes com coronavírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já deu um aval para a comercialização do equipamento, que atualmente passa por adaptações nas empresas brasileiras. O projeto agora é começar a distribuir isso no território nacional, onde a gente possa ajudar nesse momento de crise e de pandemia, disponibilizando esse equipamento que é tão importante para salvar vidas. O projeto também conta com apoio financeiro da Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que investiu no projeto R$ 530 mil. Estamos desenvolvendo um projeto Embrapi, com financiamento da Embrapi, que trata justamente de fazer as adaptações necessárias para o uso do respirador no Brasil, bem como o acréscimo de algumas funcionalidades adicionais muito importantes.